E eu tô de Porsche, nega Minha vitória é a cerveja Ainda sou favelado Só que chico enjoado Galo assim, olha Só de ouvir meu nome, roubei seu coração Se você não sabotar o sistema, eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você curte hip-hop, coloca a mãozinha pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 Uhum! Mema final Pode ir pá, é a segunda final consecutiva Mas o fruto do rap certeza cê não cultiva Jota faz a rima que cativa Tipo o cativante te matando aqui nesse instante A segunda final seguida nesse proceder Mas eu não vou perder pra você O único que tem esse dom é o do pré Faço a rima aqui no proceder Duas semanas seguida Mas cê não consegue fazer rima aqui nessa batida Não sei o que cê tá falando aí Cê tá argumentando E pra sua cara feia a certeza que eu tô olhando A sua bochecha grande até tá me distraindo Eu não tô entendendo, mas que feio esse menino Ah, desse jeito você tá grog A bochecha grande é homenagem ao basquete É o Bulls Dog Entendeu? Amigo, agora eu faço bi Não consegue, então agora que eu vou aqui Cê não consegue, falou o quê pra me fudir Agora, mano, eu faço aqui na disciplina Olha, meu mano, o que você tá fazendo aqui Guarda sua argumentação quando for a sua vez De fazer suas rimas Entendeu? Amigão, cê é um pug Não consegue, tá carente, então toma um hug E não consegue, meu mano, agora eu vi Meu rap não é de bigode Termino com rugby Aê família, prole é só o primeiro round Prole de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Uou 1 a 0 e tudo que vai Volta Que rapaz Ai 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 Uou, 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 uou Uou, uou, uou Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop Hip hop Essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop Hip hop Já que eu falei de bull Vim que minha rima mostra pra você Cê é mentira, é só um bullshit Mostro pra você, minha rima é under Quer sentar os seus raios? Então Oklahoma City Thunder Cê não consegue ver, meu amigo Não consegue, mano, você é muito lacaio O raio vai cair duas vezes no mesmo lugar Agora, meu mano, porque o rap que eu sempre falho Falhou minha dicção e minha rima Mas tudo bem, eu cheguei aqui na disciplina Deu pra ver que meu rap comemora aqui Seu rap é baixinho, talento de um pincher Quer falar de basquete? Traga os versos chiques Vou bater nesse bostão com seus chiques Não tô entendendo, mas é o Celtics J faz o verso aqui, meu mano, e te mato nessas piques Falou do Chicago Bulls? Sabe que aqui eu já tô armando Que ser o Chicago Bulls é só o Touro Ferdinando Aê, cê tá ligado que eu chego argumentando Mas J faz o verso e aqui eu tô picotando Não é speed flow, então não flipem Porque eu te corto com a pipa jogando igual o Pippen Aê, cê não pegou essa, mano, é muito avançado Pra esse seu raciocínio parado Aê, cê tá entendendo enquanto eu faço o mais elevado Cê não consegue fazer, esse que é o resultado Oklahoma City Thunder, eu te mato assim Porque eu sou tipo o Cri, sou o West Brooklyn Ô, zero! Terceiro! 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 Aê, cê não sei Tu não é o Tchucão, nem Tchucca, nem Tchucca Nem Tchucca, nem Tchucca Calma, mano, cê mandou um verso É que você não sabe contar na improvisação Porque cê sabe que nesse beat tem que alongar Mas sabe que eu já faço a que má adequação Porque você é Tchucca, cê tá ligado, mano? Que agora, meu mano, eu já faço verso fácil Cê não é Tchucca, na verdade cê é 3K Sai da batalha potássio É que sempre falaram que eu valho por 2 Por isso eu te explico com habilidade O Mota tem o peso de 2 Por isso que pra ganhar ele eu só rimo na metade Amigão, cê não consegue, agora vem Minha rima agora sempre vai além Tá difícil, o jogo é duro Cê não ganha de mim, não é James Brown Nem James Harden Isso é maldade, mas cê tá ligado Não é duas vezes, mano, porque eu tô no caminho O que não mata não engorda Por isso que hoje você perde pro magrinho Aê, cê não entendeu? Mas mano, eu faço de freestyle Sabe que agora sua rima não tem poesia? Sabe por que cê perde pro magrinho igual do funk? Eu vou matar o gordinho da putaria Não consegue, mano, agora MC magrinho na improvisação Pena que né das antigas representa os gordos Sou MC Sapão Isso é maldade, mas não te gosto Agora vê, segura a emoção Pra você eu sou MC Sapão Vou te jogar debaixo da terra, MC ao Sapão Mano, eu não tô entendendo mais nada Te matei, falei, Eureka Que tipo de MC Sapão é esse que não come uma perereca? Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Nem queria falar isso, mas é isso mesmo F*** Demorou Ah, demorou, demorou Que tipo de MC é esse que acompanha minha vida e nunca me incomoda? Sabi minhas rimas, sabi meu suporte, até sabe quando eu arranjo uma f*** Ooooooooooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooooooooooooooooooooo A gente baixa sua bola Que a minha f*** é minha, cê não tem que fiscalizar É porque não é muito difícil saber quando ele transou Sabe por que mano, eu tô na improvisada? Porque eu tava andando no chão, aí eu olhei uma mina toda amassada Falei... Tô chegando, mano, mano, essa é a rima Eu olhei a mina toda amassada Eu falei, caralho, moto só pode ter subido em cima Ooooooooooooooooooo Aê família, aê, 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 aê O que é doente, caralho? O que é doente? Aê família, antes de mais nada, antes de mais nada Muito barulho pra final Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Ooooooooooooooo Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Ooooooooooooo Aê, vou pedir pra confirmar, certo? Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Ooooooooooooo Barulhos para as rimas do JP Ooooooooo Aê, Mota é o grande campeão, família Ooooooooooooo Caralho que é ruim, meu irmão A coxinha é, a coxinha é Ooooooooooooo Não, vou fazer o freestyle do Mota Tirou a foto do Mota Não, vou fazer o freestyle do campeão com a Mota O Nona da coxinha? Pode Eu fui da coxinha, não da coxinha Aê, vamos dividir uma coxinha Coxinha, mete a coxinha Vai Atleta da coxinha Freestyle da coxinha Freestyle do coxa Não do coxa, certo? Porque eu não torço por Curitiba E a gente vai brincando Ganhou na improvisação Hoje na batalha eu vim muito motivado Adivinha qual foi a premiação A gente tá brincando meu irmão Agora eu falo sem reboque Eu já falei pra você na batalha Eu tô com 5 contas aqui, vou acabar com seu estoque Eu quero tomar estoque Mas não conseguem ir, então agora Só mandar uma lembrança pro Palmeiras Eu não sei o resultado, mas agora Lembra o 51 A gente aqui vai brincando Nessa pita, agora meu mano deu pra perceber Parabéns pra todo mundo que assiste E também pro JP